A CIDADE NO BRASIL Este vídeo está trazido a vocês por G2A.com Estão a ver como ela está na minha casa Babis hoje não está ai Por isso vamos com ela Ela já está aqui no nosso grupo O que é que tem ela de mal? Explica lá ai Claudio o que existe em ti de mal Eu não sei jogar isto Vocês espero que consigam ouvir Vou ouvir-la um bocadinho alto Ela não sabe jogar Ela não joga muito bem Vamos ver como é que isto corre Desde já bora lá deixar o like Rocket League é um jogo super divertido Normalmente trago um vídeo dele por semana Por isso bora deixar o like pessoal Tentar chegar aos 5000 likes Desde já obrigado isto vai ser difícil 2 contra 2 Como a Claudio não sabe jogar Ainda para mais estamos contra um profissional E um semi-profissional Fica a defender a Claudio Vai ser foda hoje Mas pronto vamos tentar Desde já não esqueço de deixar o like Dar ai o apoio magnífico Pode ser até curto no Rocket League Opa Não sei se vai dar Não sei se vai dar Quase Quase nada Quase nada Oh meu deus Enfim não vou comentar Isso Muito bom Mar Mar se quiserem comprar a Rocket League Ou qualquer outro jogo para PC Vocês já Acho que já conhecem Já devem conhecer a G2A Não? G2A já sabem antes Tenho sempre o meu link nos vídeos todos E na descrição O código Tiago Para 3% de desconto Não é muito mas Já ajuda Vai Agora tá Agora tá 1 0 Para confirmar Fui devagarinho mesmo para confirmar Para dizer Não é minha mesmo Os gaios não tinham boost Só Então 1 0 Nada mal manos Não Não há Se a Claudia hoje marcar um golinho já era muito bom Não queres que eu possa estar a dizer É que ela já experimentou o jogo no PC dela Mas aquilo dá mesmo muito mal manos Até se chora Mas estes gaios também não parecem ser assim Sério Claudia Desculpa Eu vou me matar antes de tiras uma bola Vagadinho Vai para o meio Caralho Jogando a corte Chuta Isso Foi bem Foi bem F*** o gajo de combo Olha marcou na própria GG mas marcou Assistência O gajo é que marcou Olha lá Claudia só fez isto Tá o golo E vejo o gajo feito ticket Queres ver o gajo feito ticket Ele tipo Vamos acabar lá dentro Vamos Vamos Super fácil Pessoal Está acima muito isso por acaso Só se apanharmos cebos também Mas eles também são profissional e semi-profissional Por isso já jogaram há algum tempo Ok isto agora Tivemos um bocado de sorte Que a bola foi Aqui não Foi caga para nós Pois ias E está lá dentro esta Não não está nada Caralho Estou muito feliz Calma Olha que sim Tira Vem Calma Manda para a frente Se me puderes É bola para a frente Filha da mãe Que sorte Que sorte Ei o gajo manda um grande da lapada Vai lançar para aparecer Olha o tipo Hellooo Mas este gajo tem uma grande sorte Olha para isto Eu é que o empurrei e ele marcou Tu és uma grande da lapada Não trece Ele marcou Não podemos deixar eles dar o comeback Bora Bora Então siga Olha o golo direto Já está a golo Já está a golo Já está a golo Tem que ficar onde nós acesas Fica sempre tu Caralho 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 Não pode ser Olha que carga És tu Passa a frente Vai siga Fica atrás Fale-me achar atrás Fale-me o primeiro toque Fale-me o primeiro toque Quino-o neles Se não tivesse quino-o neles ia lá direitinha E vai lá direitinha TAU Fale-me o olho rinido este Fale-me o olho rinido este Hã? Se eu apanhar o busto Fale-me achar o busto Supostamente Bora siga Fica aí atrás Fale-me o primeiro toque Não consegui apanhá-la bem até Tens que aparecer tu Cláudio Depois da bola sair Podes sair da baliza Vem Vem Olha Tiago Paz Olhem só Olha Olha Tiago Fale-me o meu manos Tiago Olha só para confirmar Eu tipo não não manos Não não Tudo que eu gosto Ganhaste uma assistência Não interessa Tiago Deixe-me ir Fica aí Então vai lá Eu estou numa posição boa para ir Mas bem Boa Por acaso foi muito bom Não sei se reparar Mas já saltou logo Tens que andar Tens que andar Tens que andar Não estou a ver Está lá dentro Oh Ei este gajo sabe isso Um bocadinho para os nabos Estou a falar sério Não sei se é por ela na equipa Que estou a apanhar nabos também Mas ela como pode ver É novato eles são profissional Isso mi profissional Eu sou mi profissional E aquele profissional devia estar a jogar bem Mas não Estar a jogar uma bosta Ah eu sou novato Então tu não jogaste praticamente Para ser dela Vai este jogo a morrer Aqui não Tira Não tirei Manda para a frente Manda para a frente Não Não é esse para a frente Calma 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 Vai meio Vai meio Não é isso Olhei Olhei Mas ainda aos apanhar Acho eu Apanhar Vai Está tudo controlado Calma Está tudo Está minha está minha Oh Na boa Calma Está nosso ainda Não este cara também não joga lá muito Ou pelo menos estão a ter um jogo de azar Tira, tira Não Que puta de salvamento, carassas Salvamento mesmo Se sempre puderes é a bola para a frente O carro está a saltar muito Está lá dentro Ou não Foda-se Se eles tiverem buço está a gol Cláudia, what the fuck, Cláudia Deves estar a brincar com a minha cara Cláudia, foste tu Não tem piada A bola nem ia à baliza, carassas Faz isso na outra baliza, não na nossa Oh meu Deus Desculpa, Cláudia Aquilo dá-me para ver, estás a brincar comigo É que isso é gozo, só pode Amor, acho que eu sei jogar isto Ui, que difícil, olha bem, a bola vai para a baliza Vamos tirar a bola, não mano Olha, acabei de fazer puta defesa Prontos Obrigado, Cláudia Amor, fala-te Não batas, se eu tenho a bola, eu não batas, boy Amor, não fizes comigo Marca-me um gol na própria Eu vou levar a bola para a frente Tira-me a bola Depois não faz nada de jeito Não faz nada de jeito Oh meu Deus Lula, eu ia marcar um golo Tu tiraste-me um golo Queres falar? Um golo Corta Vamos jogar de uma lapada Está deles, se calhar 30 segundos Siga a bola para a frente Exatamente Deixa-te estar, Cláudia Está a nossa graça Já GG 6-3 Calma, calma Qual é o mesmo bicho com a bola, não banhas Por favor Eu não jogo mais contigo Por favor Eu não jogo mais contigo, eu não sou tipo tu GG Basaram O que é quem é? Um óbvio na antena? Ai, é bem fixe instalar agora O que é quem haste? Com as rodas Clique em... Pronto Pronto Pronto? Sim, tem ali um pronto 6-3 Well played Olha como é que está dando Primeiro jogo Não, Cláudia, marcaste na própria Por favor Olha, treinai um bocadinho Treinai um bocadinho, Cláudia Isso Falhaste Isso Óbvio Isso é um passo perfeito Para eu chegar aqui Lá dentro Aqui no balco Que é tipo treino Boa É porque estamos a treinar Estamos à espera dos jogadores Lá dentro Quando fostes para rematar Nunca tentes rematar Tipo só assim Tenta dar Com a parte de trás do carro Não sei se estás a perceber Que se deres imagina Ah, e podes saltar duas vezes Imagina Olha bem, olha para aqui Eu sei Fazes assim e depois saltas para a direita Aquilo dá tipo um impulso para a direita Ou saltas assim e dás um impulso para a esquerda Tal, viste? E podes driftar no shift Embora eu quase que nem uso o drift Mas podes fazê-lo Sim Sim Olha até Estão a me tirar a bola Continua agora Vai Mantente com a bola Não vou ver a bola Caramba Bem Também isto não quer aparecer players Olê Eeeeee Outro pai de bicicleta Hum Vem Claudinha Vem Vem monstro Claudinha Acerta na bolinha Não, na bolinha Não em mim Não tenho gol Agora gol Luí Lá dentro Não Só tens de perceber uma coisa Eu só vi isso uma vez Se bem te lembras No tempo especial Já, quando eu comprei o jogo Vá dentro Vai para a outra baliza Jogo eu contra ti Enquanto estamos à espera dos jogadores Que já devíamos ter encontrado Mas pronto Colou Então Então o que? Não está a valer Estava, estava Espera aí Vamos sair Saiu isso no teu Não Então sai Faz sair Já estás na parte Faz sair Pronto Vamos encontrar outra Pode ser que encontremos Uma 3 contra 3 Ou 4 contra 4 Visto que 2 contra 2 Não estávamos a encontrar Vocês podem ver Que até o carro dela Está tipo do início Olha a minha antena É um OVNI Está fixa Gostei O imparamento demora 2 minutos Para que possa contar Com os jogadores De todos os níveis Quanto mais será O número de partidas Que você será a conceder Mas pronto Primeiro já ganhámos 6-3 Não foi nada mal Já passei para semi-profissional Estou no nível 15 Isto é novato Depois tem outra Já não me lembro Olha aqui a cláudia Ver por fio Ah isto é ver por fio Da Stink Não estávamos a encontrar Não estávamos a encontrar Playerinos agora Não sei Mas eu acho que isto Se calhar Ver por níveis Encontrar a partida Deixa-me meter Vou meter tudo mesmo Pronto Isto pode elagar um bocadinho Não sei Vamos ver Entretanto mano Esquece de deixar o likezinho Já sabem que está ali Vai ficar o seu carro Meteu ali um chapéu árabe Está fixe por acaso Eu tenho aqui a minha áurea É a áurea que se diz né Acho que é isto Que se chama áurea Como é que se chama isto Aura Aura Queijantes e tal Não, mas não é Portugal Ah Fogo, é sério mano Eu não encontrei player Olha a minha Que elas que são desempenho Bronze Youtube Gaming Youtube Gaming O que é isso? Hum, está engraçado Ah, precisamos encontrar uma partida Manos Não é possível O servidor do momento Ou então Não há servidores online Porque vou ter de novo Muito mais tarde O que é isso? Pronto pessoal Vou dar um corte Querem encontrar um servidor Já volto Até já Pronto pessoal Já estamos aqui a jogar E devido aos servidores Do Rocket League Não serem assim Grande coisa Pelo que eu já vi Estou só eu a jogar Quanto à Cláudia Pronto Digamos que ela está a treinar Pronto Eu não vou fazer assim Grande coisa Bom jogar Fala só um bocadinho mais alto Mas pronto O que é que eu estava a dizer Manos Os servidores do Rocket League Eu não sei o que é que se passou Mas nem eu nem ela Conseguimos jogar online Sem ser um contra o outro Por isso é que Todos nós estamos a jogar Na mesma casa E graças a estar a jogar Na mesma casa Ainda podemos jogar Online Não sei o que é que se está a passar Com o modo online Mas acho que Os servidores devem estar Em manutenção assim Não se preocupem Próximo jogo Já vou tentar trazer O Babis O Babis Que ele já é mais para o player A Cláudia Pode ser que vá treinando A cena que a Cláudia É o PC dela que é uma bosta mesmo Não, Thiago Não faz isso, velho Puff Não Mas atrás Fosse Aqui é estar já queixar comigo Vou marcar até Não Talhou Talhou Um driftzado aqui Vai tirar para o golo Eu vai para o golo E lá dentro Tchaoski Marco Que delícia Olha lá Não, não Vai ver Olha Passa a frente Pagota E anda golo Por acaso E direto Será que marco direto, manos? Pá Vai buscá-la Vai buscá-la Vai buscá-la Ai Que sortinha Vai borrar a cueca Meu Deus Vai limpar a cueca, Cláudia Você tem que limpar a cueca Bem Bom remato Bom remato Para a morda Da boa Opas Pum Estavas mesmo a contar Já ali à espera Que eu sei Já estavas ali à esperinha Então olha Vai buscar esta lá dentro Tau Colou Fogo Tu é pro player Pro player Ali só diz Semir pro player Vai siga Boa sorte Boa sorte Olha Não 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 Este foi mesmo Muito chunga É que era a hipótese Que tu tinhas de marcar golo Pá Será que está Isso Fica bem mano Fica bem Não importa Bem Foste tu que marcaste Foste tu que marcaste Pessoal Vocês viram Foi ela que marcou Toque mortífero Proeza desbloqueada Olhem aqui Foi ela que marcou Eu não toquei na bola Não toquei Olha Não toquei Não toquei mesmo Olha Desgaste ali Ah como está Já Eu não toquei na bola Opa Deixa eu tentar marcar Sei esse Não sei fazer nada Então não lá Nem sei Vai eu só fico na minha parte do campo Então Pode ser Vai Só fico na minha parte do campo Então mas quem joga a primeira vez É complicado Claro Minha primeira vez Bola limpa Cara Pronto mano Eu não posso Não posso passar por aqui Não posso passar dali Olha Eu não sei o que estou a fazer Mas eu estou no teto Vai buscar Não é capaz Lá dentro Chuta o gol Marcou Eu só fico deste lado Mas olha que vinhanha Vê que lado Deu nem passar Essa é só mandar em frente Cláudia Ah é bem Estão em frente Pum Aqui um driftzinho Será que ele drifta sempre? Oh 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 Tchananana Enfim Entra 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 Não Eu estava a ver Outra forra Deixa Tem que ver a repetição desta É que foi alta chuta Olha Bah Olha para isto Tal E ela tipo Hum Será que eu vou entrar Eu vou entrar na baliza Porque eu já estava a pedir Já estava mesmo a pedir Sim Olha fica quieta na baliza Tenta defender Ah boa defesa Não é boa É pica É pica Mente Vai já só fica aqui Numa minha metadezinha Você é trompada Pum Corre 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 Cláudia Não tem bus Pá Foda-se Enfim Nunca mais jogo O Affect Lid Vou desinstalar Vou vender o da Steam O jogo é tão O jogo é tão É tão bacana É bacana Para quem tem PC para jogar Se eu treinar Estás a jogar no meu PC Ah Sim Porque eu venci Eu estou pensando Eu faço É Ei Cláudia Onde é que tu vais Onde é que tu vais Cláudia Está aí devagar Para a tua baliza Se não me defendes Não Não Para Para E era tão fácil Juro Era tão fácil Meu Deus Cláudia Ai Caracias Vou dar isto Não sou Oh meu Deus Oh meu Deus Oh meu Deus Oh meu Deus Como 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 Eu estou a fazer Propósito Não me vejo Estás Estás Eu reparei Ali agora Estás Estás Oh meu Deus Cláudia está a brincar Só pode Está tudo Propósito Eu sou pro player Eu tenho uma conta Smart Tenho uma conta Smart Vai Cláudia Remata Fica aqui A ver Remata Vai eu deixo de rematar A baliza Pelo menos Anda lá Eu tenho uma conta Smart Foda Seis capaz Então eu deixei de rematar Viste Yo É que tive que marcar por ti Não Não Olha para isto Tau É uma hora que? Vai agora Está a valer Sim Porque a bocada Não está a valer Tem uma conta Smart Rocket League Não sei se sabe Manos Talho Eu estou a deixar Estou a deixar Estou a deixar Claro que sim Sem dúvidas Sem dúvida Manos Sem dúvida Manos Sem dúvida Manos Bem Isso foi tudo combinado Antes de De começar Tiago Tem um pouco depois Olê Vamos Vamos Esbagarinho Vamos Esbagarinho Temos tempo Ah Caralho Se nervou-se É o que eu digo Isto está Estou combinado Eu sou Para o player Então marca um golo Ei Que é que eu ainda arremato Foda-se Ah não És capaz Eu ia marcar Não 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 Aixas A bola Melindrar Olha Até ganhei Bolhas Semigloss 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 é o que? Não Mas foi bom Semigloss é tipo Sei lá Como é que se chama Acho que é uma pintura Ah deixa lá ver Garagem E há uma pintura É uma pintura E há semigloss é a pintura Tenho aqui umas novas ántomas São podres Eu gosto destas vermelhas Até São muitas vermelhas Ficam bem aqui Eu não estou a perceber O que é que é semigloss Tenho bolhas Bolhas é fixe Semigloss é um tipo de pintura Já mas eu não vejo Está aqui É tipo Tens que ir aqui Clicar aqui Semigloss está aqui em baixo É o que eu uso Por acaso Mas vá Olha Cláudio Despe-te aí Sim Mas para vocês tenham gostado Vamos dar uma partida 6-3 Ganhamos Depois vemos aqui um 1-1 Prontos mais para o divertimento Vá pessoal Espero que vocês tenham gostado Esqueçam o like Já sabem Há no vídeo A meia de e-mail E digam isso Se querem mais Rocket League ou não Fiquem bem pessoal Também à meia de e-mail E fui Tchau Tchau Tchau